Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje venho-vos mostrar aqui uma maquilhagem de uma marca que eu não conhecia, não tinha produto nenhum. Eu agora tenho aqui 4 produtos para vos mostrar, já os experimentei, da Cosmia. Portanto, é a marca dos hipermercados Auchan e então tenho aqui, como vos estava a dizer, 4 produtinhos para vos mostrar. Vou começar já aqui pela caixinha das sombras. Achei muito engraçado, esta caixinha de sombras tem 4 cores, havia 2 tipos de tonalidades, portanto podem escolher entre 2 tipos de cores, de conjugação de cores. Ela é a Unforgettable Look, esta, e eu tenho lá aqui para vos mostrar. Na cor 01, eles têm aqui assim o número, portanto traz a indicação do número. Todos os produtos vêm selados, portanto não vêm abertos, não podem ser experimentados no supermercado nem nada. Não sei se mesmo no Jumbo, no Auchan, que agora já não se chama Jumbo, portanto Auchan, os supermercados de Auchan, não sei se mesmo na loja se têm tester, porque eu mandei vir online, aliás, eu fui com uma encomenda que fiz no IPAMercado online e veio de oferta, vieram de oferta estes produtos, ok? Portanto, e foi ótimo porque me andava mesmo a querer experimentar, portanto calhou até muito bem e assim posso-vos já dar a minha opinião sobre eles, pois já os experimentei. Portanto, a caixinha, assim, é plástico, não é? Não tem espelho, traz um pincel, aqui assim, portanto, daqueles de esponjinha, não é? E as cores são estas, na conjugação 01. Portanto, este tom aqui, mais clarinho e de iluminação, um tom assim pêssego, clarinho, outro assim, um castanho rosado e, por fim, a mais escura, um castanho um pouco mais escurinho para fazer contorno, assim, para pormos, um bocadinho a dar mais profundidade ao olho. Então, eu vou começar por vos mostrar esta aqui, mais clarinha, vão ver, é bem pigmentada, esta aqui, mais salmão, assim, estão a ver, portanto, elas são irisadas. Esta aqui, que eu acho muito bonita, que é assim um rosa acastanhado, acho que também resulta muito bem e a mais escurinha, que faz, então, para dar mais profundidade ao olho, para pormos na zona do côncavo do olho, para delinear um bocadinho, a mais escurinha. Portanto, vou pôr-vos aqui assim, para verem na mão, assim, portanto, ela espalha-se, é amanteigada, ela espalha-se bem nos olhos, esta aqui assim, a pigmentação, achei a média de pigmentação, aqui assim, depois a mais salmãozinha e a mais de iluminação, estão a ver, ela dá iluminação, assim. Eu gostei delas, achei que se espalhavam bem nos olhos, não cai, assim, não, 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 sabem, quando a sombra esfarela, aqui, não tem esse problema, a sombra não esfarela, gostei, nesse aspecto gostei dela, gostei da conjugação de cores, muito prática para o dia-a-dia, muito fácil de utilizar, até porque, às vezes, não tem, não, não, não tem tanta prática, não é, em fazer maquilhagem nos olhos, achei muito, muito prática nesse aspecto, achei que se fundis bate bem, também é bom. Em termos de duração, também não tive muitos problemas com elas, assim, durou-me, o normal, duram as sombras de quase todas as marcas, portanto, aqui assim, e gostei bastante, principalmente, da iluminação, acho que funciona muito bem no canto interno do olho e por baixo da sobrancelha, experimentem, assim, que vai ficar bonito, vai ficar natural, acho que é uma caixinha que faz uma maquilhagem natural, portanto, em termos das sombras, que nunca tinha experimentado, pois, como estava a dizer, nenhum produto da Cosmia, de maquilhagem, gostei da caixa de sombras, acho que é realmente muito usável, a conjugação de cores está bem feita, portanto, com esta caixinha conseguem fazer uma maquilhagem ou mais suave, conjugando aqui, por exemplo, só estes dois aqui do meio, ou até uma mais forte, um bocadinho, pondo junto às pestanas a cor mais escura e no côncavo, também, assim, para delinear mais o olho, portanto, para uma maquilhagem mais de noite, por exemplo, já é uma questão de gosto, obviamente, de intensificar mais ou menos, mas gostei das sombras, assim, da utilização delas e do facto de não esfarelar, portanto, aqui assim, o preço desta caixinha de quatro sombras é de 6,90€, ok? Portanto, esta é a conjugação 01, aqui assim, ok? Obviamente, podia ter um espelhinho, dava mais jeito, se tivesse um espelhinho, que às vezes não estamos em casa, não é? E dá jeito, logo a caixinha que tem as sombras, assim, para fazer um retoco, ou assim, ter espelho, não é? Se não ainda temos que levar mais um espelho connosco, não é mal, é mais uma coisa. Portanto, mas gostei aqui da caixinha de sombras, portanto, ficou aprovada aqui para o normal, para o uso diário, digamos assim. Não são sombras muito metálicas, não esperem, assim, uma sombra muito metálica. Também, esta talvez aqui a castanha, mais castanha e aqui a mais, e aqui o castanho rosado, talvez sejam as que resultam mais mate e estas um bocadinho mais irisadas, as duas primeiras, ok? Portanto, assim, depois já que estamos nos olhos, vamos passar, também me mandaram um, de oferta, um eyeliner, aqui assim, portanto. Eu penso que quando se fazem compras online, eles mandam sempre um produto de oferta. Eu na outra encomenda tinha tido também, que tinha feito online, mandaram-me, acho que foi um leite, algo para o soja, também já me mandaram outros produtos, assim, quando se fazem compras online, geralmente os supermercados, quase todos, até fazem isso. Também já tenho comprado no El Corte Inglês, online, várias vezes, e também tenho sempre, ou quase sempre, uma oferta de um produto. Neste caso, foi aqui de maquilhagem, no Ocean. Portanto, aqui assim, então o eyeliner é assim pretinho, portanto, uma embalagem normal de eyeliner. É preto, é cor 0.1, portanto, assim, vou pôr-vos aqui, para verem o pincel, vou-vos mostrar. É extremamente fininho. Eu gosto dos pincéis de eyeliner fininhos. Acho que ajuda mais na aplicação. Estão a ver? E o traço é preciso. Assim, portanto, ele não é waterproof, este eyeliner, é só eyeliner líquido, portanto, é normal, e faz assim um tracinho. Eu achei, em termos de utilização, achei normal e fácil de aplicar, porque realmente é fininho, portanto, faz um traço fininho. Obviamente, se gostarem de um traço mais grosso, podem ir mais cheinho, assim, é só tentar fazer, assim, passar por cima um bocadinho e encher um bocadinho mais, não é? Uma questão de gosto. Mas este, assim, por exemplo, é bom para fazer, assim, aquele, a pontinha do eyeliner. Gostei, achei fácil de aplicar. É preto, mesmo preto. Vê-se bem que é preto. Não é um preto acinzentado, nem nada disso. Ele custa cerca de 3,50€, o eyeliner. Portanto, aqui assim. Também gostei, achei normal, em termos de aplicação. Manteve-se-me também o tempo todo. Portanto, não achei... É muito igual, também, a todos os que uso, assim, quando ponho eyeliner. Não ponho todos os dias eyeliner, quando faço a maquilhagem. Mas, assim, às vezes, vou uma maquilhagem um bocadinho mais elaborada, um bocadinho mais... Quando se tem um bocadinho mais de tempo, até... Acho que é um produto agradável, assim, de usar. É fácil de usar. É bem preto. Portanto, aqui, assim. Este tracinho, assim. Depois, outro produto, aqui, que queria também mostrar-vos, que é o batom. E o batom, eles estão, assim, também, nesta caixinha, assim, é plástico, preta. É o Full Color Lipstick. Eles têm outra gama, também, de batons, que eu depois vi no site mesmo. Até são, assim, mais compridinhos. Este é o... Penso que deve ser o normal da gama da Cosmia. É o número 11. Aqui, assim. Número 11. E ele traz também aqui, estão a ver, também, de lado o número. E a indicação da cor que se traz. Acho que dá jeito, até quando pomos, às vezes, naqueles coisinhos de acrílico, não é? Dá jeito, termos-lhe uma noção da cor, às vezes, para... Pois, quando estamos com prensa, às vezes, a pôr maquilhagem para ver logo a cor do batom. É mais fácil. É assim, portanto, é em barra. É, assim, uma barra. Também já o utilizei, já fiz o testezinho. Vou pôr aqui, assim, para verem a cor. Esta é a número 11. É assim. Ele é um cremoso. Não é mate. É um cremoso. É um batom cremoso. Este é, assim, um tom... Melancia. Um rosa melancia. Talvez, assim. Portanto, é um tom que eu acho que fica bem em todas as cores de pele. Acho que fica bem este tonzinho, assim. Não é muito forte. Não é, assim, um tom muito aberto, não é? Mas nota-se a cor nos lábios. Portanto, conjuga bem com a maquilhagem, com as maquilhagens do dia-a-dia, até. Principalmente agora, nesta altura do ano, assim. Eu uso, às vezes, mais este género de cores no verão. Assim, no verão, primavera. Portanto, uso mais este género de cores. Este, assim. Mas é uma cor muito universal. Bonita. Também. Achei que têm que delinear um bocadinho os lábios, assim, para ele se manter. Ele mantém-se dentro dos contornos. No entanto, se delinearem e preencherem um bocadinho com o vosso lápis de contorno, ele vai se manter mais nos lábios. O que eu achei foi que não se mantinha, assim, muito, muito nos lábios. Não podem aplicar, por exemplo, achei que não se podia passar muitas vezes a barra, assim. Têm que o dosear, porque tende, assim, a ficar um bocadinho. Têm que ter cuidado com o contorno, assim, dos cantinhos dos lábios, assim, da boca. Portanto, achei isso. Não achei uma duração muito grande. É um batom que, ok, assim, para o dia-a-dia, até está bem. Não estou a dizer isso, até porque o preço dele, ele custa 1,99€. Portanto, acho que tem aqui uma relação de qualidade-preço boa. Há outras cores, obviamente, se não gostarem destas, eles têm mais variedades de cores. Achei que não se mantém muito nos lábios. Talvez seja essa a minha principal. E não estou a falar, por exemplo, porque fomos comer qualquer coisa, não é? E o batom sai. Não, isso acontece a todos e é normal. É mesmo assim, sem comermos ou bebermos qualquer coisa. Estão a perceber? Portanto, achei realmente que podia, talvez, manter-se um bocadinho mais nos lábios. Aqui é em termos de duração, ok? Mas é uma opção. Ele desliza bem, portanto. Eu acho que talvez tenha um bocadinho, talvez, vamos dizer assim, um bocadinho de oleosidade a mais. E é isso que faz, se calhar, ele não fixar tanto. Foi o que eu achei. Mas isto, às vezes, também, pode... Depende das cores, às vezes. Há certas marcas em que umas cores, por exemplo, eu acho que até fixam bem nos lábios e outras cores, depois, acho que são muito mais em transparência, não é? Às vezes acontece isso, depende da cor. Pode ser isso. Vou experimentar, vou comprar, talvez, até outra cor, talvez um beige, assim, para experimentar também nesse tom. Para ver se, por acaso, até gosto mais dele. Mas, é como vos digo, é um batom usável no dia-a-dia. As cores são bonitas, por isso, e custa 1,99€, ok? Talvez não tenha sido o meu preferido, mas, assim, em termos aqui dos produtos, mas, é uma opção, obviamente, a ter em conta. E, talvez, até os outros, eles têm outros batons, como vos estava a dizer, que eu até acho que são assim mais fininhos. Penso que, se calhar, são de maior, longa, são de longa duração, portanto, maior duração. E, talvez, valha mais investir, se calhar, um bocadinho mais nesses. Eu penso que esses custam quase 4€, anda ali nos 4€. Mas, vejam, até online, se quiserem ir ao XAM, ver online a maquilhagem da Cosmia, aconselho-vos, porque tem uma grande variedade, até, de produtos na gama de maquilhagem. Portanto, isto foi o batonzinho. Aqui, assim, um cremosozinho. Depois, tem a base, aqui, para vos mostrar também. Mandaram-me também uma base. Ela é Fluid Foundation, assim, em vidro. E esta é a cor número 11. Aqui, assim. Ela é, assim, em pump, não é verdade? Vou pôr aqui um bocadinho, para vos mostrar, na mão. Assim, vou pôr só aqui, um bocadinho. E estão a ver que a cor número 11 é um bocadinho escura, para o meu tom de pele. Então, eu tive muita dificuldade nela, em relação ao tom. Mas, experimentei, ainda mesmo, para ver a qualidade. E se valia a pena, depois, então, comprar noutro tom, até. Este, eu consigo, assim, estão a ver, fica muito mais escuro, assim, do que o meu tom de pele. Ela é cremosa. O poder de cobertura é médio. Não é uma base que tenha, assim, um poder muito elevado de cobertura. No entanto, é médio. Portanto, para quem não gosta de uma cobertura muito grande, na base, esta é boa nesse sentido. Só que, como realmente é muito escura para a minha pele, eu não consegui, assim, dizer que ficou bom na pele, não é? Na minha cara. Obviamente, eu vou utilizá-la, vou misturar com uma base mais clara. Ou até com aqueles pigmentos que se compram mais claros, para quando acontece, às vezes, enganarmos no tom da base. E, então, misturamos e ela vai ficar boa para a minha pele. Posso-vos dizer que ela seca rápido na pele. Portanto, têm que pôr e pôr logo, assim, mexer logo, não sei se aplicam, dependendo se aplicam com o pincel, com uma esponjinha, ou até com os dedos, não é? Têm logo que, assim, mexer nela, não a deixar ficar logo, assim, inquieta, não é? Temos logo que trabalhá-la, porque, senão, vão ter dificuldades nesse aspecto, ok? Portanto, a base é muito suave, é muito suave. Não tem cheiro, assim, cheiro normal de maquilhagem. Portanto, não tem nenhum cheiro que incomode, nem nada disso. Gostei, até, digo-vos que até gostei da qualidade e do facto dela ser, assim, como é que eu ia dizer, de criar, assim, um efeitozinho, meio, tem um, ela não é mate, tem, assim, um glow, sabem? Faz um ligeiro glow, não é mate, não é uma base mate, mas gostei do aveludado até que ela dá à cara. Portanto, se fosse no meu tom, obviamente, era uma base que eu usaria até no dia-a-dia, acho-a muito razoável para o dia-a-dia. Ela custa 6,90€, esta, a Fluid Foundation. Portanto, realmente, eles dizem que ela é moisturizing, portanto, que ela tem, deve dar hidratação e é isso que eu noto na pele. Dá um bocadinho de hidratação e amacia a pele. E, realmente, se passarem a mão até depois, ela não transfere, esta base não transfere, até mesmo aqui, assim, não acho que ela transfere, e mesmo na cara também não notei. Depois de aplicar, utilizei pó compacto, não é verdade? Para fixar, como faço com qualquer base. E gostei desse aspecto, até gostei bastante dela. Portanto, aqui o problema é mesmo só a cor, aqui, assim, mas é uma base a ter em conta. Portanto, custa 6,90€ e este é o número 11, portanto, para uma pele um bocadinho mais douradinha do que a minha, mas sou capaz até de comprar uma no tom mais claro, para experimentar mesmo no tom certo, porque isto das bases é sempre complicado, não é? Mas, em termos de fórmula, acho que a fórmula não é má. É claro que, aqui, como é muito mais escura para a minha pele, não me ficou, não gostei de como me ficou, em termos de cor, ok? E, pronto, foram estes os produtos aqui que, então, pude experimentar. O meu preferido, vou-vos dizer, foi, sem dúvida, a caixinha das sombras. Gostei bastante da caixinha das sombras. O eyeliner, também, gostei bastante. A base, já sabem, foi, realmente, o tom, que, como não foi o meu tom, não é o meu tom, tive dificuldade, aqui, de apreciar, digamos assim, mas não me desgostei da qualidade, ok? Do produto. O batom, também, acho que é médio, vamos classificá-lo assim, acho que é um batom médio, daqueles batons, por exemplo, posso-vos comparar, por exemplo, com os da Essence, da gama normal, aqueles normais da Essence. Eu acho que os da Kiko, talvez, mesmo os da gama Smart, tenham um bocadinho mais de cobertura, os da gama Smart, do que este, mas é um batom que está perto, assim, deste género, destas duas marcas, por exemplo, se quisermos, assim, então, uma ordem de comparação para saberem, um bocadinho. Portanto, aqui as corzinhas das sombras, do eyeliner, do batom e paz, ok? Pronto, espero, então, que tenham gostado, aqui, do review dos produtos da Cosmia. Portanto, vão ver, também, ao site, vejam se há algum que goste, alguma cor, ok? Porque, em termos de preço, até acho que eles são competitivos e, às vezes, é uma questão de acertarmos nas cores que gostamos para a maquiagem, não é verdade? Espero, então, que tenham gostado. Obrigada por terem assistido. Subscrevam o canal, não se esqueçam. E encontremos, então, amanhã com mais um vídeo. Beijinhos!